Olá, eu sou o Hagazo e eu amo o Agente Williams do LEGO Avengers. Bom, pessoal, sejam bem-vindos. E vocês que criaram essa intro? Não perdem por esperar, ok? Caras, a gente está aqui com um pouco mais de Marvel Future Fight, o jogo que vocês falaram que é o melhor jogo da Marvel por celulares, porque eu me empolguei com o evento do Homem-Aranha longe de casa e eu quero testar se a gente vai conseguir alguma coisa do mistério. Então, vamos tudo junto e misturado, mas não muito, beleza? Ó, temos um mega abinete de domínio aqui em nossas coisitas aqui do dia, ó. Baú de herói, um evento aqui, ó, biometria do mistério, tá vendo? 50 de biometria para menino mistério. Então, a gente vai ver aqui se a gente vai pegar a roupa do mistério do filme Homem-Aranha longe de casa ou se a gente vai pegar o mistério com seu uniforme de quadrinhos, mas é o mistério o que vai acontecer, porque antes deste mistério ser revelado, nós vamos fazer um outro mistério. Quantas pessoas conseguem dar like nesse vídeo? Então, aperta o joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho da notificação e vamos que vamos. Eu só fiz isso para falar mistério 50 vezes em sequência, beleza? Olha só, galera, já recebemos a parada, então é hora da gente ir na loja. Não, na loja não, cara, na equipe. Eu disse equipe da primeira vez, é lá que a gente vai para a gente desbloquear menino mistério, também conhecido como o cara do aquário na cabeça. Então, vamos desbloqueá-lo e... Ok. Chegou, chegou. Ih, rapaz, chegou com o uniforme feião. Esse é o uniforme bem lamentável do mistério. Na verdade, é o uniforme clássico dos quadrinhos e tal, que ele usa uns olhinhos assim para botar... Não tem nada a ver com o do filme, o do filme é tipo uma armadura mais da hora, pelo menos do meu ponto de vista. E eu quero saber, você, qual dos dois uniformes você prefere? O mistério desse jeito ou o mistério do Homem-Aranha Longe de Casa? Pode comentar aí o seu comentário maravilhoso e resolver esse mistério. Tá bom, parei de falar mistério, parei de fazer esse trocadilho lamentável. O Quentin Black está aqui de volta, galera. Ele, inclusive, dá para a gente upar ele um pouquinho mais, subindo ele de classe. Dá para ver? Só não tem dinheiro para isso. Por quê? Porque a gente está miserávelzaço. Mas, ó, o mistério é o estilo Homem-de-Ferro. E o Homem-de-Ferro é o herói mais fraco que a gente tem, então a gente pode botar o mistério aqui do lado. Olha como ele chega. Chega chegando com a sua cadeirinha e teletransporta. É o rei da ilusão, galera. É o ilusionista Mor, master e supremo. Eu vou entrar aqui, então, para a gente ir no terceiro desafio e continuar na nossa história, aonde ela estava. O exército de Ultron tomou a Torre Stark. Entre eles, estamos vendo a armadura do Máquina de Combate. Ultron está, de algum jeito, controlando a armadura? Será que ele está controlando o Máquina de Combate, pessoal? E se tiver, a gente vai ter que descer o sarrafo nele, beleza? Então vamos lá. Homem-Aranha é level 3, Capitão América é level 4 e Mistério é level 1. Parece que a Torre Stark já foi tomada pelos Ultrons. Hashtag Agazo, por favor, ou duble a Natasha no filme da Viúva Negra. Vamos pensar. Alô, Marvel? Estamos aí disponíveis para ser contratados. Eu cobro 5 reais, beleza? Para essa dublagem de qualidade, ó, uma barganha. Obrigado pela grande notícia. Adoro ouvir que o inimigo tomou a minha casa. Vamos agilizar, pessoal. O que você tem lá dentro que eles podem querer? Tony? Não faço a menor ideia. Hum... Eles têm que estar atrás de alguma coisa? Eu juro, eu não faço ideia. Eu queria que o Hank Peece estivesse aqui. Foi ele que fez esse negócio maldito. Então aqui eles estão seguindo a história da HQ, né? Porque na HQ foi o Hank Peece que fez o Ultron. Quem sabe disso? Pois é, acho que era o Tony Stark junto com o Bruce Beninho, né? Não, não é não. É o Hank Peece mesmo. Ele fez o Ultron e aí deu tudo ruim. Se o Hank não tivesse feito o Ultron, com certeza você teria feito. O jogo é na cara. Natasha, por favor. Você acha mesmo que eu deixaria algo assim acontecer? Acho. Não sei. Talvez não aqui, mas em alguma outra dimensão. Quem sabe? Olha esse easter egg assim, ah, ah, piscadelinha por conta do MCU. Porque no MCU foi o Tony que fez. Isso não está levando a lugar algum. Vamos encontrar, seja lá o que for que eles estejam procurando. A Gazzo conta historinhas do MCU e da Marvel enquanto comenta sobre elas ao mesmo tempo. Laboratório dentro da Torre Stark, pessoal. Estamos aí com o Homem de Ferro, mas vamos tirar o mistério aqui para resolver esse probleminha. Beleza. Pensou que eu ia fazer a trocadilha de... Não, eu falei que não ia. Bom, vamos lá. Ó. Rapaz, ó. Soltando uns raios nervosos aqui, bicho. Quero o level 2 o mais rápido que der lá. Level 1 já. Nossa senhora, tem 500 caras vindo me matar, gente. Mas calma. Eu não vou morrer. Ih, rapaz. Pera aí. Não, ainda estou bem. Estou bem, estou bem, estou bem. Achei que eu estava na bacia das almas, mas estou tranquilo. Vai lá, mistério. Uou! Fizemos um misterião, cara. Gigantão, cara. Quem já viu o Homem-Aranha longe de casa aí, comentei ou já assisti. Gostaram? Curtiram? Maravilha, galera. Vamos então quebrar esse cenário. Porque eu não tolero coisas que podem ser quebradas quando elas não são quebradas, galera. Ó. Segunda parte do cenário. Chegamos maravilhamente bem. Vamos matar esses robôzinhos. O Mecha Traffic tá lá. Opa! Level Up é a coisa mais legal dos jogos, velho. Quando você sobe de nível, dá uma felicidade tão grande. Ai, ai, ai. Todo meu trabalho compensou. Andei, melhorei 10 de HP. Deixa eu quebrar essa aqui. Não, esse aqui é inquebrável. Ok. Tem uns caras ali. Eu vou soltar o meu misterião, olha lá. Uh! Caraca, o mistério é poderosaço, velho. Tá doido. Deixa eu deixar o poder mágico dele aí, ó. De novo. Ó, ele solta os moceguinhos também. Caraca, velho. Gostei, hein. Hum! Rei da ilusão não tá nada errado. Não tá nada ruim. Vamos lá. Vamos que vamos. Cria escudo de 10% de HP. Beleza. Vamos lá. Segue mistério. Porque a gente vai resolver... Ih, rapaz, ó. Intruso detectado. Ativando o sistema defensivo. Ali, Tony. Aquilo não é seu? Parece, pelo menos. Mas duvido que o Roden esteja no controle. Ele não falaria desse jeito, idiota. Pelo menos eu gosto de pensar que não. Não há sinais vitais ali dentro. Como o Ultron é capaz de controlar máquinas, é possível que ele tenha hackeado. Provavelmente sim. É uma sorte ele ter me deixado em paz. Pensando agora, esses Ultrons, eles não parecem um pouco estranhos? Vamos executar módulo de combate. Vamos pensar depois. Ih, rapaz, nosso primeiro chefão de qualidade aí, duvidosa, galera. Máquina de combate tá na parada. Ó. Armadurinha estilosíssima. Tô aqui na tela para enfrentar o chefe. Tô lá. Mistério versus máquina de combate. Qual é o seu personagem favorito? Batalha dos comentários. Nesse momento, você pode ir lá e comentar isso aí também, galera. Eu quero ver. Quem gosta do mistério, comenta mistério. Quem gosta do máquina de combate, comenta máquina de combate. Quem não gosta de nenhum dos dois, comenta. Eu prefiro a garota esquilo. Beleza? Vamos que vamos. É isso aí. É hora do duelo. Pera aí. Deixa eu ver. O que ele é? Bater nele. Uh. Ele é esse poder aqui. Então, eu acho que é o Homem-Aranha que é poderoso contra ele. Pega o Homem-Aranha. Ah, meu Deus do céu, tá apanhando. Vai, Aranha. É o Aranha que tem poder, força especial. Com ele, cara. Eu esqueci qual que é a ordem. Com ele, Capitão América. Ih. Bate aí. Vamos fazer o nosso super ataque do Aranha aqui. Uh. Uh. Especial de teias. Toma essa, ô. Máquina de combate. Olha lá. Agora vai ser uma teia de não combate. Entendeu? Entendeu? Toma isso agora. Hum. Bicuda na cara, termina teiado. Ué, o mistério morreu? Não acredito que o mistério morreu, cara. Nossa, o Homem-Aranha tá indo pro saco também, velho. Eu tô tomando todos os ataques dele. Hum. 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 Fica de boa aí. Calma. Quase morri com o Aranha também, velho. Missão concluída. Eu apertei pra trocar pro Aranha e não trocou, cara. E aí o mistério morreu. Olha lá. Ganhei duas estrelas aqui. Vacilo, bicho. Mas pelo menos ele ganhou XP junto também. Então tá valendo. Subiu o nível de shield aí também. Aumentamos a nossa energia e a recarga de energia completa também, galera. Todo mundo pegou level. O Homem-Aranha pegou level 5. Capitão América level 6. E o mistério pegou level 3. Que alegria, velho. Que felicidade. A gente pode repetir isso aqui. Mas eu repito depois em off pra gente poder consertar essa estrela 2, virar 3. Porque o mistério morreu. Então perdemos uma estrela. Triste. Perdemos uma estrela. Era um mistério. Que era essa estrela. Tá bom, desculpa. Ei, espera um minuto. Sem chance da armadura que eu fiz ser fraca assim. O orgulho se vai antes da queda. Sistemas fora do ar. Executando inicialização de dados. Esse cara tá falando demais. Eu vou desligá-lo. Pronto. Bem. Isso foi fácil. Mas eu vou ter que checar as peças pra descobrir o que aconteceu com essa armadura. Vamos ver, vamos ver. Aliás, isso não foi um hacking. Até o interior foi refeito. Tem certeza? É claro que eu tenho certeza. Eu reconheceria meu próprio trabalho. E esse não é meu. Ele provavelmente tem razão. Isso foi fácil demais. Ó a Natasha esnobando. Tá doido, bicho. Nova missão de academia disponível, pessoal. Mas a gente não vai para lá. Vamos fazer depois. Por quê? Porque sim. Tá bom? Então vamos voltar. Porque... Ué. 1.4. Hum. Então a gente já pode continuar a partir daqui. Show de bola, galera. Vamos já iniciar essa próxima fase, porque a gente pode vencer. Olha, ó. Biometria da Viúva Negra. Tem uns vilões nível 6 aí pra gente enfrentar. Só o Capitão América que tá apto para este enfrentamento. O Homem de Ferro tinha razão. Tem algo de errado com os Ultrons. Como assim? Eles não parecem consistentes com o comportamento anterior do Ultron. Viu? Eu falei. Eles parecem que estão com alguns parafusos faltando. Hum. Isso é estranho. Talvez seja só porque eles foram produzidos em massa? Esse pode ser o motivo. Mesmo assim, existem algumas pequenas diferenças em relação ao Ultron que eu conheci. Jocasta. Continue analisando e nos dê algo mais definitivo. Diz a Natasha. Com a minha dublagem. Nunca esqueçam disso, pessoas. Enquanto isso, nós vamos retomar a Torre Stark e encontrar o verdadeiro Ultron se ele estiver lá. Hum. Muito bom. Tô gostando que o jogo tá rodando mais legal aqui no tablet, né, velho? Tá mais massa do que tava no celular. E o telão aqui do tablet, se tá me dando uma folha de caderno, é mó da hora isso. Vamos lá, Capitão América. É hora de continuar fazendo Capitão Américice. Aê. Joga o escudo neles. Hum. Delícia de adamant. Diamant não. Vai, Brenio. Vai, Brenio. Vai, Brenio. Eu só pensei em um e falei outro. Eu sempre faço isso, velho. Ó, quem apareceu aí? Tem osso. Obrigado, jovem. Marca esse drone aí. Maravilha. Eu não tô podendo com o drone, não, gente. Não tô gostando nada de drones. Eu não sei o que vocês pensam sobre drone, mas acho drone um troço muito perigoso. Eles podem ser um mistério. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Agora, olha lá. Ó, olha os drones. Drone, aranhinha. Vai. Hum. Bateu em três bichos. Toma aí, ó. Sequência de ataques de Capitão América. Eu vou pegar o Mistério de volta porque essa é a gameplay do Mistério, né, velho? Não adianta nada a gente fazer a gameplay do Mistério jogando com o Capitão América. Seria ousado, hein? Seria ousado, hein? Eu seria o rei do ilusionismo e o tubístico. Fala lá, gameplay do Mistério. Tô jogando com o Capitão América. Tem muita gente que faz isso. É, pois é. Fala lá, Homem-Aranha. E aí, Homem-Aranha nem aparece no vídeo. Fala lá. Eita, que beleza. Ó, o Mistério já tá morrendo de novo. Infelizmente, ele vai ter que ser substituído. Ah, morreu, cara. Não, bicho. O Mistério era um chefão, cara. Era um chefão. Aranha, resolve essa, cara. É só o Capitão América que vai ter que bater em você. Isso, teia ele. Deixa ter ousado. Tem outro chefão ali do outro lado, inclusive. Mate nele, Aranha. Isso, não deixa ele trabalhar não, cara. Ai, meu Deus, tô morrendo. Vai, toca pro Capitão América. Ai, meu Deus. O Aranha tá com 49 de life, velho. Pera aí, deixa eu bater nesse aqui que a gente já tava matando. Joga o escudo nele, fica quicando em todo mundo. E vai, Capitão. A gente precisa que você bata. Eu posso fazer isso o dia todo. Yes! Posso mesmo. Mas aí os inimigos não aguentaram. É, o Capitão América salvando a gente mais uma vez. O Mistério morrendo mais uma vez. E o Homem-Aranha mandando, velho, mais uma vez. Quase morrendo na bacia das almas. A gente tem aí um Mistério quase como o Kenny do Salt Park, né, velho? Morre em todo episódio. Mas será que isso vai continuar? Vamos ver. Eu vou cancelar aqui. Eu não quero subir a classe, tá na taxa. Deixa ela como estrelinha mesmo, porque eu tô com, né? Já tem o Homem-Aranha aí que tá com três estrelas. Ó, melhoria de equipamentos e tudo mais. Bora para a próxima fase aí, porque o outro não vai se matar sozinho, né, gente? A gente tem que ir lá e dar uma quebrada naquele robô. E olha quem que a gente... Ó, Biometria do Visão dessa vez. Que da hora, bicho. Ele vai ser o chefão aí no level 7. Capitão do Homem-Aranha, level 7. O Homem-Aranha, level 6. E o Mistério, level 5. Que delícia. E o Mistério, ele tá fracassando. Opa, a gente já tem pontos aqui suficientes pra vir aqui no Mistério e subir a classe dele, né, velho? Ele tá fracassando exatamente por isso. Olha lá, 21 mil. Vai pra duas estrelinhas, menino Mistério. Vamos ganhar um pouquinho mais de pontos, né, jovem? Olha lá. Até brilhoso. Que maravilha, velho. Eu adoro quando os caras brilham muito. Quanto mais você brilha, mais level você tem. Olha os uniformes dele, velho. Vamos ver os equipamentos do Mistério aqui. Cadê? Ai, ó, dá pra fazer o Homem-Aranha longe de casa. Você não possui esse uniforme e ir pra sala de uniforme? Vamos lá. Vamos ver o preço disso. 700, bicho. Aumenta ataque total e defesa total. Olha esse uniforme. Muito mais bonito do que esse aqui, né? Esse aqui parece que ele tá pelado. Esse aqui parece que ele... Ó, olha só. Muito intimidador, sinistro. Grande trabalho que eles fizeram nesse uniforme no Homem-Aranha longe de casa, né? Esse aqui, simplesmente, o cara, ele usa a capa, tem um aquário na cabeça e não tem nenhum detalhe a não ser uma roupa verde. Ele tá fazendo tudo errado com o seu uniforme, velho. Alguém tem que chamar a Edge na moda pro Mistério. O uniforme dele não é de qualidade. Tem aqui equipamentos, cara, as habilidades, mas nada que a gente abriu que preste no momento. Vamos continuar, porque tem mais uma fase pra gente poder pegar, né? Essa aqui a gente vai enfrentar o Visão. E o Visão, eu não vi o que que ele é. Deixa eu ver aqui o que que é o tipo do Visão. O Visão é tipo energia. Tem um tipo novo que a gente não sabia? Ah, vamos lá. Olha o Thanos aí, bicho. Da hora, né? Pelo menos no load ele tá. Laboratório, dentro da Torre Star. De novo, Mistério. Agora com duas estrelas. Agora eu quero ver. Vocês vão tudo peidar na farofa ao me enfrentar. Olha o Mistério, ó. Olha, apertou, ó. Mistério. Delícia. Ah, que melhoria de equipamento conquistado com sucesso. E é bom que esses jogos de celular dão uma reciclada massa nas fases, né, velho? A gente acabou de passar por essa fase aqui, agora tem ela de novo. Que delícia, nossa. Olha o level up aí, ó. Má! O pouco mistério. Ele brilha tudo, né, velho? Solta os raios, solta os negócios, tudo. Você sai brilhando mais um dinheirinho aí pra gente e uma biometendo o Visão achado aleatoriamente na fase. Da hora. Nossa, não acredito. Visão. O primeiro é a minha armadura. Agora o Visão. Isso também é coisa do outro. Jocasta, escaneio para mim. Escaneamento de dados concluído. É mais de 70% compatível com os dados e padrões do Visão que eu tenho salvos. Só que... Só que o quê? É consistente com os outros. Esse Visão não é o que conhecemos. Nosso alvo está na mira, prosseguindo conforme planejado. Olha o Visão aí, que seu uniforme da gaqueta, né? Ah, que delícia. Estou aliviada por serem falsos. Nossa maior preocupação nesse momento, Tony, é que eles conseguiram o que vieram pegar. Assim que você descobriu o que foi, lembra de me contar. Vamos correr. Vocês chegaram. Nosso trabalho já está terminado. Errado. Nosso trabalho está só começando. Vocês não são capazes de me impedir. O Visão de verdade poderia ser um problema. Você, nem um pouco. Uh! Segundo inimigo de baixa periculosidade que a gente enfrenta hoje. E eu estou pensando que ele vai matar a gente, velho. Visão, mais uma vez. Faça seu trabalho, menino. Visão, ó. Sai da frente dos ataques. Olha lá, está batendo. Opa! Visãozão nele. Vai, Visãozão. Hum! Quebra ele, quebra ele. Isso! Ó! Aranha, valeu pela participação, bicho. Opa! Foge do ataque. Tomar o ataque direto do Visão não vai rolar, velho. Uh! Teletransporte aleatório que eu nem sabia que a gente podia, mas já considera ele. Paca! Ai, 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 ai. Ué! Matou o Visão já, velho. Oh, my God! Mataram o Visão. Sai. Uh! Errou. Espera aí. O Visãozão dá uns ataques tenebroso aqui. Eu estou zoando com vocês, mas, ó, tomou um ataque frontal dele, ó. Volta para sua pokebola, Visãozão. Isso! Teioso. Fica de boa. Ai, ai, ai. Isso! Teia ele. Quebra ele, aranha. É hora do chute, aranha. Ai, 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 ai. Vai lá. Uh! Tá, terminou com a bicuda no peito mesmo, velho. Já era a visão. Yes! Duas estrelas de novo. O que aconteceu, mistério? Morreu mais uma vez, meu jovem. Tá triste aí. Nível 4 para a gente. Capitão América pode ir para 3 estrelas? Pode sim, senhor. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro. Uh! Tava um rico menino América. Foi para 3 estrelas aí também, jovem. Maravilha. Show de bola. Os caras pegaram o level também. Agora temos o Aranha e o Capitão América pegando altas estrelinhas aí, ó. Já é tarde demais. Ele chegará em breve. Não me interessa quem está vindo. Me diz o que você roubou de mim. Eu não roubei nada de você. Se isso for verdade, qual é o seu objetivo? Você descobrirá muito em breve. Na próxima vez que nos encontrarmos... Ele está alterando a densidade. Está sumindo. Pega o Natasha! Ele pode ser falso, mas certamente tem o controle da densidade de visão. Ele se foi. Temos que voltar e ver se tem algo faltando. Show casta. Já estou começando, Capitão. Ih, rapaz. Quem está chegando? Eu não sei. Ninguém sabe. Mas pode ser que a gente descubra na próxima gameplay. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Deixa aquele joinha maroto. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. E me seguir no Instagram e no Twitter. Tem link na descrição aí para vocês fazerem isso. E a gente tem contato fora do YouTube e em outros lugares maravilhosos, beleza? E aqui no YouTube também, obviamente. Dois vídeos por dia. Eu espero vocês. É nóis. Valeu e tchau.